Oi, gente! Então, meninas, vamos pra nossa aulinha, tá? Eu tô pintando esse trabalhinho aqui, de uma encomenda, é uma toalha de chá, tá? Aí, você me pergunta, já que qual a diferença da toalha de chá pra um pano de copa? O pano de copa, a gente faz uma pintura de um lado só e coloca acabamento de um lado só, né? O barradinho ou o crochê. A toalha de chá, a gente faz o acabamento em toda a volta do pano, tá? Normalmente, é feita com um quadrado, certo? Só que essa toalha de chá aqui foi adaptada pra um pano de copa, tá? Então, a pessoa só colocou o acabamento em volta, tá? Essa aqui é uma tira prensada, que já vem assim, então, a pessoa costurou e pediu pra que eu pintasse, tá? Então, a toalha de chá, você pode tá pintando nos quatro cantos da toalha, um desenho pequeno, ou nas laterais, tá? Tanto no comprimento, quanto na lateral, tá? Então, essa minha cliente quer dos dois lados, a mesma pintura, e eu escolhi pra fazer este risco aqui, tá bom? Eu tirei esse laço, porque eu não gosto muito, mas se vocês quiserem tá pintando o laço, não tem problema, vocês podem estar fazendo, tá bom? Eu acho que esse laço aqui deixa um pouco infantilizado a pintura, mas isso é questão de gosto, cada um tem o seu gosto, certo? Então, eu tirei, tá, o laço, passei com carbono para o tecido, pra gente poder tá pintando, tá? Então, se vocês observaram, ó, aqui eu já pintei, tá? Tá faltando dar alguns acabamentos, é um regador com dois girassóis, um girassol virado e três folhas, um girassol de frente, tá bom? Então, pra gente começar, a gente vai tá trabalhando com a cor verde oliva, pra tá fazendo a parte do chão, tá? Então, com o verde oliva, eu quero um chão não muito longo, não muito extenso, ó, eu vou pingar, ó, tá? O que que eu tô pingando? Diluente, diluente pra tecido, ó, tá? Da Acrilex. Meu pincel número 10, tinta verde oliva, tá? Vou pegar a tinta de um lado só do pincel, e eu vou vir aqui fazendo a parte do chãozinho. Ó, o diluente vai deixar a minha tinta mais fluida, vai me ajudar aqui a não ficar muito marcado, e clarear a minha tinta, tá? Então, eu vou vir aqui nessa parte do chão, ó. Gente, eu não quero um quadrado aqui, tá bom? Tem que ficar uma pintura, é... O chãozinho, ele não precisa ficar uniforme, não, tá? Quanto mais manchadinho ele ficar, melhor fica. Olha, repare aqui que vai criando como se fosse uma escadinha, tá bom? Não precisa de vocês fazerem aqui um quadrado, não, que fica estranho. Certo? É uma diquinha que, às vezes, quem tá iniciando, costuma fazer um quadrado muito reto, tá? E as sombras, geralmente, de quando um objeto está no chão, não é em formato de quadrado, ou de retângulo, tá bom? Então, aqui a gente vai seguindo sempre com a pincelada na horizontal. Com o pincel número 10, que eu tô trabalhando. Lembre sempre de pegar o pincel mais embaixo, como se ele fosse uma caneta, tá? O pincel é uma extensão do seu braço, uma extensão da sua mão. Então, a gente pega ele como se fosse uma caneta, sempre com leveza, tá? E apoiando o antebraço no tecido, tá? Na sua placa, pra que possa ter apoio e você não venha sentir dores aí, depois, por manipular o pincel. Tá? Então, ó, já fizemos o nosso chãozinho. Não precisa fazer um chão muito extenso, tá bom? Algumas partes vai ficar com o tom mais escuro, e a partir que a tinta vai se afastando do desenho, ela vai clareando, tá? É o degradê de cor aí. Com o meu pincel ainda sujo, eu vou vir aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó, e vou esfumar aqui, tá? Posso aproveitar essa mesma tinta e esfumar alguns pontos, ó. Abaixo aqui do regador, do bico do regador, na parte de cima, tá? Se precisar, pego mais um pouquinho de verde, mas tem que ser só mesmo a sujeirinha, tá? Eu quero um trabalho com a cor mais suave aqui. Ó, próxima aqui assim, né? Ó, tá bom? Aqui, ó, próxima flor, a folha. Nada muito forte, tá? Tudo bem clarinho. Agora, a gente vai tá começando a trabalhar, tá? Vamos trabalhar o regador, por quê? Porque ele está por trás, certo? A alça é o que a gente vai fazer por último, por quê? Porque a alça, ela está por cima da folha e desse girassol aqui que está de lado, tá? Então, a gente vai começar na parte de cima aqui, tá bom? E pra isso, a gente vai tá usando o mesmo pincel, eu vou lavar e vamos começar a trabalhar com a cor branca e cinza, tá? Depois, a gente vai tá acrescentando o sépia e o azul caribe, tá bom? E o preto também a gente vai tá usando pra colocar aqui no regador, tá? Então, pra gente começar, eu vou... Usar o diluente sempre como auxiliar, ó. Tá? Você pode espalhar ou espalhar ele junto com a tinta, tá? De acordo com a preferência de cada um, tá? Continuo com o pincel 10 e eu venho, ó. Se vocês repararem, eu estou pintando um tecido de cor amarela clara, tá? E eu risquei com o carbono vermelho. Tá? Eu risquei bem de leve pra não ficar muito marcado, porque o carbono vermelho, ele tende a manchar os nossos trabalhos, tá? Eu raramente uso, eu prefiro o carbono amarelo, tá? Mas quem tem problemas aí de vista, às vezes não consegue ver o carbono amarelo, tá? Então, eu recomendo pra vocês tá usando o preto ou o azul. Mas quando for passar pro tecido, passar bem de leve, sem pôr muita força no lápis 6B, pra que não fique muito escuro e fique difícil de você tampar depois com a tinta, tá bom? Então, agora com cinza, ó, tinta de um lado só do pincel, eu vou fazer essa marcação, ó, que tem dentro do regador, tá? Ó, certo? Vou marcar, vou limpar o meu pincel, vou pegar um pouquinho do sépia, tá? Bem pouquinho mesmo, e eu vou escurecer essa parte daqui, ó, da direita pro, né, do lado do bico aqui, ó. Então, essa parte aqui, ela vai ficar um pouco mais escura com o tom de sépia, tá bom? Gente, eu vou dar um zoom pra que vocês possam visualizar mais de perto, tá? Então, pra continuar, eu venho, ó, colocando alguns pingos de diluente. Gente, tá muito quente aqui em Minas, nossa! Tá demais o calor, a minha tinta tá secando com agilidade enorme. Ó, com o mesmo pincel, a tinta branca, eu venho fazendo aqui, a parte do bico. No primeiro momento, estamos apenas preenchendo, ó. Tá? Quando a gente faz um elemento com a cor branca, a gente precisa ou do clareador ou do diluente, tá? Porque o branco, além dele secar muito rápido, ele costuma criar uma camada muito grossa no tecido. Ficando uma textura áspera e meia grosseira, tá? Então, quando vocês forem preencher um vaso, alguma coisa com branco, use o clareador ou diluente pra que a tinta fique um pouco mais fluida e corra com mais facilidade no tecido. E quando secar, não vai ficar aquela camada grossa, né, e estranha. Vai ficar bem legal. Então, aqui eu tô colocando com a tinta cinza.